Olá pessoal, hoje trago para vocês essa pintura em vaso de cimento para você decorar a sua casa ou vender e ter uma renda extra. Espero que todos gostem. Então é isso aí pessoal, vamos ao passo a passo. Aqui está o vaso seco, já ensinei nos vídeos anteriores como fazer esse vaso, muito simples pessoal. Agora então você vai precisar de uma massa, você vai precisar de massa acrílica pessoal, tem que ser massa acrílica ou textura. Aqui você vai passar com as mãos mesmo, esparramar em todos os vasos. Esse vaso pessoal, eu já havia passado um fundo preparador de parede para que então fique preparado ele para receber a tinta ou a textura. Então você vai passar mesmo com as mãos, uma camada um pouco grossa, esparramando toda a massa em todo o vaso. Pessoal, tem que ser massa acrílica, não pode ser massa corrida. Massa corrida acaba pegando umidade no vaso, na parte interna, e acaba descascando, que a massa corrida é fraca, não aguenta água. E procura sempre pessoal, se o vaso for um pouco fino, procure impermeabilizar o vaso para que não passe umidade, para que a pintura sempre aguentar bastante. Você vai esparramar bem, com as mãos mesmo, passe também na parte de cima. Se você está chegando no canal e não é inscrito, segue nosso canal que tem muitos vídeos de pintura de vasos, de vasos, como fazer vasos de cimento, vasos leves, fibra de vidro, como fazer forma de fibra de vidro, muitos vídeos pessoal. Muitas vezes também procuro fazer a parte de pintura e marmorização, biscuit, e muitas outras coisas que entram na parte de artesanato. Então segue nosso canal, procurando sempre ao sábado, às 19h, trazer vídeos para vocês. Passo também na parte de cima. E agora então pessoal, você vai por assim, você vai trabalhar com os dedos, isso mesmo. Os dedos em movimentos, sempre do mesmo assim, seguindo o mesmo contorno dos dedos, rodando. E vai se formar essa textura muito simples. Nós aqui somos pintores, usamos fazer essa pintura, essa textura também em paredes, para decorar sua sala, o quarto. Então estou trazendo para vocês também aqui, para fazerem em casa, se quiser fazer seus vasos. Pode ser vaso de cimento ou vaso de gesso pessoal. A parte de cima também, em movimento, rodando sempre do mesmo lado. E vai se formar essa textura. A textura fica muito bonita, você pode pintar de outras cores também. Aqui é o... Conforme você trabalha os dedos, ela vai ficando diferente. Você pode pintar de outras cores. Eu fiz uma cor preta também, depois lixei. Também você pode colorir a massa. Você colora essa massa com pigmento de outra cor. Suponho que você colora ela de vermelho. Aí você vai pintar de branco. A hora que você lixar, vai ficar o destaque branco com vermelho. Ter muita criatividade para fazer seus vasos. Aqui pessoal, prepara uma tinta acrílica, base d'água, com um pincelzinho. Aqui eu fiz uma cor, tipo um camurço. Só você misturar tinta acrílica branca e aí você mistura marrom e vai dar essa cor. Coisa bem simples pessoal. Eu sempre recomendo a vocês, comprem a tinta branca. Tinta acrílica de boa qualidade e depois você compra os pigmentos e faz a cor. Você vai economizar bastante, mas procura não pôr muito pigmento pessoal. E compra tinta boa, uma coral, uma souvenir, uma Cher Willis, que são tintas muito resistentes para pintar vasos ou tinta para calçada também pessoal. A tinta calçada aguenta bastante, é muito boa. Claro, sempre tinta de boa qualidade. Agora com um pincelzinho, tinta um pouco fina, você vai passar duas de mãos. Duas de mãos no vaso. Isso é um vaso pequeno, mas você pode fazer vasos grandes sempre impermeabilizando para que não passe umidade pessoal. Agora aqui ó, agora você vai esperar secar, passa duas de mão. Agora com a lixinha pessoal, aqui estou usando uma lixa 120, aí você vai lixar ó. Se você querer que fique essas partes mais brancas pessoal, você vai lixar mais para dar o destaque mais branco. Aqui eu não vou lixar tanto, porque eu queria que ficava o carmurso, se destacava bastante. O carmurso é uma cor bonita também para destacar bastante o vaso. Ó, lixa bem. Para aparecer, vai aparecer na parte branca ó. Essa textura dá para você fazer em vários outros locais também, não só em vaso. Ó, vai aparecendo uns detalhes na parte de cima também ó, lixa bem. E não esquece pessoal, tem que tirar bem o pó com um pincelzinho seco, você vai tirar todo esse pó. Ó, para então depois você pode aplicar uma resina, pode ser uma resina à base d'água mesmo. Para então só para dar uma proteção e depois ficar fácil na limpeza. Ó, eu achei que esse vasinho é um vasinho pequeno, mas ficou muito bonito essa. Dá um destaque, eu não tinha feito vasos assim pessoal. Eu sempre procuro trazer novidades no canal, para que todos possam fazer e decorar sua casa aí ó. Caso queira vender também ó, possam ter uma renda extra ganhando um dinheirinho. Ó, com um pincelzinho tire todo o pó, bem tirado mesmo pessoal. Se você tiver um soprador ou um secador de cabelo, tire bem o pó com o vento, não deixe nada. Para então depois aplicar a resina. Ó, vai ficar dessa maneira pessoal, achei que ficou bem legal essas duas cores. Aqui ó, como eu disse pessoal, deixei grosso mesmo o vaso, porque eu quis mesmo, coloquei um recipiente não tão largo no meio. Ó, agora aqui ó, pode passar na resina. Então ele vai ficar tipo um acetinado. Eu achei que ficou bem bonito. Agradeço a todos vocês pessoal, o canal está crescendo bastante, já estamos chegando a sétimo inscrito. Comecei um ano e pouquinho o canal, devagarzinho, agora já está crescendo bastante. Ó, agora eu fiz esse pretinho aqui também pessoal. Ó, ficou muito bonitinho o vasinho feito de caixa de leite. Também posso fazer para vocês. Olha isso aí pessoal. E esse aqui ó, como ficou, fiz um vidinho aqui ó, com uma plantinha, umas suculentas. Achei que ficou muito legal. Espero que todos tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. E esse aqui ó, como ficou, fiz um vidinho aqui ó, com 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 um vid